Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no The Isle à procura de uma caça aí pra gente, à procura de uma vítima né, pra gente caçar e estou sozinho aqui, vamos ver se também a gente encontra uma família então, estamos no realismo vamos ficar atentos aí a qualquer movimento brusco pra gente caçar, deixa eu ver pra cá não tem nada, pra cá também não tem nada e pra trás, deixa eu ver aqui ó talvez pra trás tem algo, não, ali tem um laguinho, é interessante a gente ir né mas acredito que não vá muitos herbívoros pra lá, talvez no pântano, é um lugar legal né, o pântano é pra lá opa, escutei alguma coisa aqui eita galera, jogar aqui com o Uta Raptor Nomad sozinho né, solitário, lobo solitário é complicado, o Tinha não é tão forte, é bom em bando, em manada, em manada é herbívoro, não é bando mesmo vamos aqui então, vamos procurar outros de repente, vou dar um grito eu espero que esse grito não alerte os carnívoros aleatórios aí tá, acho que já está bom, se a gente vai chamar muita atenção de outros dinossauros que a gente não quer ó eu ouvi um som de um carnívoro eita nossa vamos pra cá mas por enquanto é tranquilo vamos continuar correndo eu vou tentar chegar naquele laguinho ali, ó tomara que eu encontre alguma coisa bom, cheguei aqui no laguinho, não tem nada vamos tomar água aqui e claro, olhando sempre ao redor né, sempre atento porque é muito perigoso a gente pode dar de cara com algum dinossauro grande e como eu já falei né, a gente não é tão forte sozinho pelo menos eu estou aqui ó, recuperando um pouquinho mais a minha estamina e também já tomando água pra fazer uma longa caminhada né, pra lá pro pântano no caso dois mil anos depois pessoal, parece que aqui na frente eu encontrei um grupo de xantunga e também tem alguns carnívoros caçando vamos até lá, vamos ver se a gente consegue capturar aí algum dinossauro filhote de repente, não sei, alguma coisa ou uma carcaça que sobrar pra nós né vamos chegar correndo aqui ó, eles estão bem ali na frente eu tô vendo, eu acho que na verdade é um grupo de parasauro né, nem de xantunga, vamos olhar eu não posso chegar muito perto também por causa... opa, é um grupo de herbívoro, olha tem anquilosauro, tem parasauro e tem um xantungossauro, beleza eu vou correr naquela carcaça ali ó tem um carnívoro ali, eu sabia que tinha um giga é dois giga? ih galera eita nossa vamos lá, também tem um dinossauro grande ali ó ah, é um enreira, tem um enreira ali junto tá, vou tentar comer aquela carcaça ali ó vamos comer, vamos comer ai galera, eu tô com medo mas eu tenho que comer, porque eu tô morrendo de fome ai aaaah aaaah, o cara me correu haha, que susto cara, esse da pedra sabe que ele tava ali né, mas eu tenho que comer, eu tenho que comer vamos pegar aquele austro ali ó vamos pegar o austro, já que eu não... opa já que eu não consigo pegar aquela carcaça, porque tá no domínio do giga ali eu não consigo chegar perto eu vou... eu vou ir atrás da... daquele austro raptor que tá ali ó vamos lá, foi ele não tá nem vendo ali, 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 ali ó aí ó opa opa pega, 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 pega pega ele, pega ele, pega ele pega ele, pega ele nossa, ele tá... aí, mordi pega, 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 pega aí, já era, já era pega ele, pega ele, pega ele aaaah ele tá correndo pra cima dos giga não, aaaah, não ele tá correndo pra cima dos giga aí, já era faz ele correr, faz ele correr ele tá sangrando eita nossa aaaah eita nossa ai, mordi ai, eu não consigo ver nada eu não consigo ver nada ai opa, tem o cerato aqui opa ai, 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 ai já era, mordi ele volta aqui, volta aqui volta aqui volta aqui olha o giga, olha o giga olha o giga, olha o giga olha o giga pega, pega, pega ué, cadê o cara? ali, ó mordi caraca, altas perseguições aqui vou ameaçar ele cadê o... cadê ele? entrou pra dentro da água, galera ele tá embaixo da água? ah, eu não acredito que ele morreu embaixo da água, velho eu não acredito isso perdemos uma caçada ali, o giga saiu agora eu posso pegar a carcaça a carcaça ainda tá no domínio dele, né? tanto que eu tentei pegar antes, no caso e ele me correu beleza, e eu gastei toda a minha estamina, velho o outro giga só tá de olho aqui do lado da pedra ah, galera aaaah nossa, que susto aaaah o outro giga saiu do nada caraca, do nada que susto que eu tô vendo, sério que susto vamos pegar aqui o Velociraptor agora vamos pegar o Velociraptor aqui, cinzinha mesmo a gente acabou sendo abatido aqui caraca, que susto eu achei que ele tinha ido lá pro outro lado já que a gente acabou sendo morto pelo giganotossauro infelizmente a gente não conseguiu efetuar perfeitamente a nossa caçada já que ela entrou na água, né? infelizmente não tem o que fazer mas, bom então a gente vai ficar aqui com o Velhinho um pouquinho opa até o cinco ali a gente já tá com um vamos correr aqui explorar um pouco mais foi uma ótima caçada ali no meio dos dinossauros foi muito épico mas vamos continuar correndo aqui é a vida, galera é a vida a gente tem que tomar cuidado foi só um descuido meu de alguns segundos e eu já fui eliminado tanto que eu olhei pro lado ainda pra ver o outro giga que tava atrás da pedra e aí eu não tinha visto o outro cara chegando por trás pra vocês verem, né? como ele tava tomando conta da carcaça de fato o que me permitia o que me permitia, né? no caso, caçar aquele Austrahaptor mas, beleza vamos seguir aqui então é a vida, né? deixa eu ver aqui a gente tá com um ainda vou seguir correndo aqui, ó peraí, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra coisa aqui pelo menos uma carcassinha, né? tem que ser uma carcassinha eita, tá dando umas travadinhas vamos correr aqui pra cá então duas horas depois eu acabei encontrando uma carcaça de maia ali na frente porém tem um herreira que tá andando toda hora em volta eu não sei se vai valer a pena eu seguir ali peraí, vamos lá vamos chegar pertinho aqui, ó aqui, ó perfeito ah, tinha uma carcaça de maia aqui, velho aqui atrás será que eles estavam cuidando da carcaça de maia? não sei mas aí por que eles me atacaram ali? porque eu tava no território deles? não sei acabei chegando aqui onde eu... opa acabei chegando aqui onde eu tava antes mas beleza, não tem problema vamos correr pra cá, ó passar aqui no meio do cerato e aí cerato, beleza? ali tá minha carcaça, né? eles me mataram por me matar, né? à toa vou ficar aqui agora de boa aqui no cantinho beleza então bom galera, a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado, se divertido acabou chegando aqui um ceratossauro de outra cor eu vou sair daqui porque não é legal, galera então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado, se divertido por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais facebook e instagram e também não se esqueça de me seguir na página aí que a gente tem no caso no facebook, né? que é muito legal que a gente posta mesmo em direto também não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a todos vocês tudo de bom até mais e tchau valeu, falou! e aí e aí e aí